Essa bola vai rolar, junto é tapete verde, quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede, olá, olá! La 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 How dare you Lego 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 Let's go. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?